Cairo, boa bola pro André, o Caíco ao lado dele, bola pro Caíco, olha a tarelinha, saiu, chega esticando a perna, vai entrando, olha o gol, gol do Atlético, André, André camisa 9 aproveitando a bola que sobrou. Olha o pintado, pro Rinaldo, pro Pé Canhoto, chamou, pode bater, bateu pro gol, gol do América, Rinaldo. E também o gol do Flamengo, sobre o americano, num show de intervalo. Olha o André, que bela jogada, olha o André vai fazer um golaço, gol! Golaço! Golaço! Balinha levantou, o toque de cabeça, olha o gol, gol do América! Vai garoto, coloca de novo o Rinaldo, teu nome na tela da Globo. Dois do André, dois do Rinaldo, dois a dois, tudo igual no clássico. Boa bola, chegando bem, o América com perigo, bola pro meio da área, pode sair o gol, a batida! Gol do América! Vai garoto, balinha, coloca teu nome na tela da Globo! Tá aí, final de clássico, de virada, o América chega lá!